No último sábado, os moradores da região do Jaçanan Tremembé, na Zona Norte, apresentaram suas demandas em mais uma audiência pública sobre a revisão da lei de zoneamento. A discussão foi realizada no CEL Tremembé. A população da Zona Norte apresentou demandas em várias áreas, principalmente sobre habitação popular, regularização fundiária, preservação ambiental, além de pedir a reclassificação de alguns bairros. Alguns desses bairros hoje, na lei anterior, está como Zepan, está como área de preservação e já são comunidades consolidadas há mais de 20, 30 anos. Então isso tem que ser revisto, essas famílias têm que ter o direito de fazer uma legalização das suas casas. Na época, quando nós compramos todos os moradores, o objetivo era, nós compramos porque era zona 1, não trabalhando desse jeito. Então a gente veio solicitar voltar a ser o que era, a zona 1, mesmo porque nós estamos pagando o IPTU de zona 1 e a zona 2, certo? Que é esteitamente gerencial. Nós estamos preocupados, na realidade, com várias construções de prédios que terão. É importante a moradia, mas como vai ser atendido essas pessoas na área da saúde, na área da educação, porque nós já temos essa deficiência e não tem áreas para ser construído mais equipamentos de saúde e nem equipamentos de educação. A audiência pública foi presidida pela vereadora Silvia da bancada feminista do PSOL. Ela disse que é preciso equilibrar o desenvolvimento e a preservação ambiental. A gente tem sempre a questão da preservação ambiental na cidade de São Paulo. Isso é muito fundamental porque a gente tem uma crise climática e a gente tem que conciliar isso com as necessidades de habitação popular. Então, creio que esse é um tema presente na revisão da lei de zoneamento. Representantes das subprefeituras da Zona Norte marcaram presença no debate. O subprefeito de Jaçanan Tremembé disse que o zoneamento é muito importante para a população. A pauta de zoneamento é muito importante porque nós temos muitas áreas de INCRA. Essas áreas foram ocupadas ao longo do tempo e essa lei de zoneamento vai nos favorecer demais para o crescimento de toda a nossa região, criando novos núcleos comerciais, regularizando as habitações para poder também no futuro ter a regularização fundiária. Obrigado.